Música Tudo bem meus amigos, graças e paz. Voltamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao Sermão da Montanha, aquele momento em que Jesus sobe em um monte para ensinar sobre diversos assuntos no alto padrão de ensino. Ele aprofunda assuntos que já eram cotidiano das pessoas. E nesse momento a gente vai falar sobre amor ao próximo. É um dos tópicos abordados por Jesus. Um assunto de grande relevância para a vida cristã. E Jesus vai aprofundar o entendimento, explicando inclusive que nós temos que amar nossos inimigos. Coisa que nem sempre nós recebemos com grande facilidade. E ele vai abordar esse tópico nesse trecho. Nós estamos em Mateus capítulo 5, do verso 38 ao 48. E a gente está encerrando o capítulo 5 de Mateus. O próximo vídeo nós já estaremos no capítulo 6. Antes da gente entrar no texto, eu gostaria de convidar você a se inscrever nesse canal. Nós temos diversos estudos bíblicos e outros assuntos também. Eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, ativasse o sininho para ser avisado dos novos vídeos que são postados. E a gente também tem o nosso, na descrição desse vídeo, nós colocamos os links para adquirir o nosso e-book. Nós temos o livro Bem Aventurados que Estudam, porque eles serão aprovados. Um livro de importância para quem gosta de estudar ou quem pretende gostar de estudar. E eu convido você a adquirir o e-book. Se quiser o livro impresso, pode me chamar no Instagram. Eu vou colocar aqui o link também do nosso Instagram. E no final do vídeo também eu boto ele aqui na tela para você anotar. E espero que seja importante para você e sua família. Nós estamos no Evangelho segundo Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Já explicamos em outros vídeos. A Bíblia é didaticamente separada em Antigo Testamento e Novo Testamento. Novo Testamento é tudo aquilo que vem a partir de Jesus Cristo. E Antigo Testamento é aquilo que está antes da vinda de Jesus Cristo à Terra. Então, tradicionalmente, a gente coloca Mateus como sendo o primeiro livro desse trecho chamado Novo Testamento. O Sermão da Montanha vai ocupar três capítulos do livro de Mateus. Então, é um período bastante extenso que nós dividimos nos tópicos que Jesus abordou nesse trecho, onde hoje nós estaremos falando sobre amor ao próximo. e os nossos vídeos anteriores e os próximos ainda vai estar no Sermão da Montanha falando sobre outros assuntos que Jesus abordou. Jesus, como nós mencionamos, falou sobre assuntos diversos, não necessariamente um correlato ao outro. E tem um alto padrão de ensino. Isso vai mostrar que Jesus já tinha um ministério muito bem estabelecido, porque ele já não estava falando coisas básicas, coisas fundamentais sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Então, ele aprofunda assuntos que já eram do cotidiano das pessoas. Amar, todo mundo sabe que é importante amar, como qualquer pessoa ama. Mas Jesus vai ensinar coisas do tipo amar aos seus inimigos, coisa que as pessoas não têm o costume de fazer. Esse trecho do Sermão da Montanha também está registrado em Lucas, no capítulo 6, com variações, porque aí depende da visão do escritor inspirado, da instrumentalidade dele, da escrita dele. Então, a gente vai ver variações. E também depende das intenções do público a ser alcançado com aquele livro. Então, a gente vai ter algumas variações lá no registro de Lucas. Se você quiser visitar também, está no capítulo 6, verso 20 ao 49 de Lucas. Aqui a gente tem aquele mapa que nós costumamos sempre trazer para dar uma referência de onde Jesus estava. Jesus estaria nesse apontamento nosso aqui em amarelo. Isso dá uma referência para a gente, eu não sei onde você está assistindo o vídeo, de onde você está para onde as coisas estavam acontecendo. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não têm essa visão de onde Jesus se estabeleceu, onde ele exerceu o ministério. E com esse mapa em que nós colocamos as divisões políticas atuais, essas divisões, essas linhas aí, não são da época. São as divisões de hoje. Mas a gente tem uma noção de onde nós estamos e onde Jesus estava ali estabelecendo o seu ministério. Tá bom? Então, só para que a gente tenha uma referência, não vou aprofundar muito essas questões geográficas, até porque nos outros vídeos a gente explora bastante, coloca fotos até da região onde Jesus estava para ter uma noção da geografia, da localização. Mas a gente tem aqui, essa região aqui é o Mar Mediterrâneo, que eu estou pintando aqui em azul, só para a gente ter uma referência. É aquele mar que separa a Europa da África. Então, a gente vai ter uma referência disso aqui em relação à imagem do Google Maps que eu vou colocar na próxima tela. Então, seguindo aqui, essa imagem do Google Maps, aquele mar que eu coloquei lá para referência, é esse lado esquerdo aqui, é o Mar Mediterrâneo. E Jesus estaria aqui. Nesse momento aqui do Sermão da Montanha, ele está aqui, mais ou menos aí na direção noroeste do Mar da Galiléia. Tá bom? Uma curiosidade aqui, esse aqui é o Mar da Galiléia, que à época era chamado de Mar da Galiléia, mas que nós sabemos que ele só é chamado de mar por conta das grandes dimensões dele. Na verdade, é um grande lago. E, curiosamente, nas imagens que eu coloquei no vídeo anterior, quando eu coloquei a imagem do Google Maps, estava em inglês como Lago da Galiléia. E aqui, quando a gente foi pegar essa imagem, dessa distância, a gente tem aqui o Google chamando de Mar, dessa vez. Então, o próprio Google, dependendo da forma que você utiliza, uma hora vai chamar de lago, outra hora vai chamar de mar, a gente vê aqui Sia, que é mar em inglês. Então, dessa vez, está chamando de Mar da Galiléia. E nos outros vídeos, você vai observar que está escrito Lake, que seria o Lago da Galiléia. Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender. Quando falar na Bíblia sobre Mar da Galiléia, é, na verdade, um grande lago, que é chamado de mar por conta das suas dimensões, onde muita coisa acontece, a Bíblia faz essa menção. E eu coloco aqui para que você conheça a região. Pode jogar isso no Google Maps para você ter, explorar os locais lá à vontade. E acho que é um exercício bastante interessante. Tá bom? Então, vamos falar mais de mapa, não a gente explora isso melhor nos vídeos anteriores. E vamos entrar no texto. Mateus, capítulo 5, verso 38, diz o seguinte, Aqui, Jesus está relembrando as questões da vingança. A gente tem ali a lei da retaliação, em que um prejuízo deve ser pago em castigo por um outro prejuízo semelhante. Ele está trazendo para a gente aí, êxodo capítulo 21, 23 a 25, que diz o seguinte, Mas se houver morte, então darás vida por vida. Ou seja, se alguém morrer, aquele que matou deve perder a vida também. Aí ele vai falar aqui, olho por olho, o que Jesus mencionou aqui, e também dente por dente. A gente tem aqui, dente por dente, e olho por olho, exatamente a menção que Jesus fez do texto. Mão por mão, O texto lá de Êxodo também vai falar mão por mão, pé por pé, a pessoa perdeu um olho, aquele que prejudicou, deve perder o olho também. É chamada a lei da retaliação. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, o que a gente tem lá no Antigo Testamento, que Jesus está trazendo um novo entendimento, ou o entendimento correto do texto, como a gente tem que entender isso. Na verdade, nesse primeiro momento, ele está somente fazendo lembrança ao que foi dito. Ouviste o que foi dito. Está falando para a multidão e para os discípulos. Vocês ouviram o que foi dito lá atrás, pela lei, pelos profetas, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Não, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Então, o que acontece aqui? Na lei, o castigo se adequava ao crime, ou à ofensa. Ou seja, se a pessoa fez alguma coisa, ela vai ser castigada, adequadamente, ao que ela fez. Se ela fez algo ruim, algo tão ruim quanto o que ela fez, deve ser proferido contra ela. Então, se ela prejudicou o olho, ela tem que ser prejudicada no olho também. Primeiro ponto que a gente tem que abordar aqui, é que isso se restringe a prejuízos físicos. Está se restringindo a prejuízos físicos. Só aqui a gente vai perceber que essa lei, por mais que ela pareça dolorosa para a gente, ela era, na verdade, um freio. Ela era um freio contra uma vingança desarrasoada. Por exemplo, isso vai segurar situações do tipo uma pessoa ofende a outra e, por conta disso, a outra vai e fere ela fisicamente, ou mesmo mata ela por conta de uma ofensa. Isso a gente vai ver que serviria de um freio até para práticas hoje em dia. Às vezes, por conta de uma disputa de estacionamento, dois carros tentando estacionar, as pessoas começam a discutir por conta de uma vaga de estacionamento, uma mata a outra. Então, por conta disso, desses exageros nos conflitos, nos litígios, havia necessidade de estabelecer. Olha só, olho é só por outro olho. É como se estivesse botando um limite naquela disputa, para que não avance. A pessoa prejudicou no olho, a outra vai matar ela, vai tirar a vida. Então, a lei lá atrás, por mais que para hoje pareça duro, a gente lê esse tipo de coisa, era, na verdade, um freio contra exageros que não havia nenhuma razão, nenhuma proporção nos castigos. Então, isso vai se restringir somente a prejuízos físicos, e não contra ofensas que poderiam gerar prejuízos físicos. A gente está vendo assim, teve alguma coisa ruim, outra coisa ruim, semelhante, deveria acontecer na hora da punição. E a gente vai ver aqui que não é a própria pessoa para resolver isso. Havia julgamentos para isso, mas a gente vai ver na sequência. Então, isso era, na verdade, a gente precisa ter um entendimento real de que isso era um freio contra exageros na hora de se punir. Porque uma pessoa que é prejudicada, a gente sempre sente que fomos muito prejudicados, a gente acaba exagerando na hora de retribuir aquilo. Mas Jesus vai explicar bem melhor isso na sequência. Então, isso vai mostrar para a gente aqui que Jesus estava primeiro trazendo a ideia de que lá atrás havia limites. Isso não permitia a vingança com as próprias mãos. Isso aqui é um ponto importante, um ponto chave que a gente precisa trazer aqui à memória. A questão de lá atrás na lei, Jesus está remontando aqui, olho por olho, não está dizendo assim, você foi prejudicado no olho, você vai lá e prejudica o olho do outro. Não era dessa forma. O Estado tinha responsabilidade, como hoje tem também, de executar a punição. Havia julgamento para isso. E o texto aqui é muito claro, ele não vai dizer para a pessoa vingar aquele prejuízo físico. Isso não vai permitir a vingança com as próprias mãos. Olha o que está em Levítico, Levítico, capítulo 19, verso 18. Não te vingarás. O mesmo texto dentro do Antigo Testamento vai mostrar que olho por olho, dente por dente, não é uma liberdade para que a pessoa vá lá e resolva o problema dela. Porque o próprio texto da Palavra de Deus vai dizer, você não vai se vingar de nada. Nem vai guardar ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente vai falar sobre isso, sobre amor ao próximo. Lá do Antigo Testamento eu estava falando sobre isso, sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui no caso, o próprio Deus falando. Então, a gente tem aqui a concepção se existe uma punição contra os crimes, contra as ofensas, mas a mesma Palavra de Deus fala que eu não posso me vingar. Então, aquele olho por olho, dente por dente, não é para eu resolver. A vingança, como a gente vai ver no texto da Palavra de Deus, pertence a Deus. Olha só o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 12, verso 19. Essa parte aqui, a gente já está no Novo Testamento. Não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, você foi prejudicado, não vai lá e se vinga você mesmo por aquele prejuízo que você tomou. Tanto o Antigo Testamento, olha aqui, tanto o Antigo Testamento falando não te vingarás, como o Novo Testamento também falando não vos vingueis a vós mesmos. Toda a Bíblia falando sobre não se vingar. Então, existia uma lei a lei estabelecia limites contra o prejuízo daquele que errou, mas ao mesmo tempo está dizendo só, não é você que vai fazer isso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, dá lugar para a ira. Tira você da cena e dá lugar para a ira. Aí, se dá lugar à ira, a gente está usando aqui a versão ACF, vou colocar aqui, ao meio da corrigida fiel, ela para nesse trecho, dá lugar à ira. Mas, se a gente for, por exemplo, na NVI, que é a nova versão internacional, ela vai complementar esse entendimento dizendo que isso aqui é a ira de Deus. Vou até escrever aqui, essa parte aqui da ira é ira de Deus. Se a gente for, por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje, vai dar lugar ao castigo de Deus. Essa ira ele vai traduzir como castigo. Então, esse trecho aqui que na ACF você vai ver dá lugar à ira, olha só, você tira você de cena, você não vai se vingar, você sai e deixa que Deus resolva essa questão. A gente precisa ter esse entendimento, para a gente não tentar resolver as coisas pela nossa própria força. Existe o Estado, que também é uma ferramenta punidora e a gente, acima do Estado, a gente tem Deus que pode resolver essas questões de vingança aí no nosso lugar. Por que está escrito? Olha só o que o Romano vai falar. Minha é a vingança, isso aqui é Deus falando, tá? Minha é a vingança, eu recompensarei, me diz o Senhor. Então, olha só, não é para a gente vingar. Então, olho por olho, dentro de frente, mesmo lá no Antigo Testamento, não é para a pessoa resolver. E a gente vê no Novo Testamento também, falando para a gente não se vingar, porque isso é coisa para deixar, para que Deus resolva. Tá bom? Isso, obviamente, não tira a responsabilidade do Estado de punir o infrator, com relação aos crimes que estão aí no nosso Código Penal. Tá bom? Então, vamos seguir. Aqui a gente tem a comprovação, em Êxodo 21, 22, que a gente botou aqui mais uma referência, de que havia julgamentos naquela época. Olha o que está escrito. Se alguns homens pelejarem, ou seja, alguns homens brigarem, e um ferir uma mulher grávida, é só um dos exemplos lá do texto, e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, os homens pelejaram, e acabaram machucando uma mulher que estava grávida, e perdeu o filho. Porém, não havendo outro dano, foi só aquele dano ali, que já é grande coisa, certamente será multado. Havia um prejuízo financeiro para esse caso, lá na lei do Antigo Testamento. Certamente ele será multado. Como é que vai ser essa multa? Olha só. Conforme o que lhe impuseram o marido, claro que isso não está relacionado à nossa lei aqui no Brasil especificamente, mas só para a gente entender o que estava acontecendo lá. Conforme o que lhe impuseram o marido, da mulher, que perdeu o filho por conta daquela briga, e conforme também julgarem os juízes. Então, olha só como é que tem o julgamento. Nesse caso, houve um prejuízo. O marido da mulher vai impor uma multa, e os juízes vão estabelecer ali, conforme aquele pleito ali, os juízes vão julgar. Então, a gente vê que houve um problema entre dois homens. Deu um prejuízo na mulher de um deles. Estava próxima, de repente foi atingida ali por alguma ferramenta que estava no meio da briga, e ela vai e perde o filho por conta daquilo. O pai da criança que morreu por conta dessa briga, não é obrigação dele chegar lá, matou a criança na barriga, prejudicou a mãe, feriu a mulher, ele vai lá e mata o cara, ou ele vai lá e tira a vida do filho da mulher, do cara que matou o filho dele. Não havia esse tipo de questão, porque havia um julgamento. O homem vai se pronunciar, ele vai impor a quantia que deveria ser estabelecida, e após isso havia também um julgamento, um posicionamento de juízes para poder julgar isso. Trouxe esse exemplo aqui para a gente entender claramente que essa lei da retaliação, vou colocar aqui para a gente lembrar, lei da retaliação, que é exatamente essa aqui, olho por olho, dente por dente, essas coisas, não era função da própria pessoa ir lá e resolver. Havia julgamento naquela época para isso. Por enquanto, Jesus está só remontando aquelas ideias lá de trás. Agora ele vai dizer, Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aqui a gente vai ter um monte de coisa para falar sobre esse trecho aqui. Primeiro ele estava falando, olho por olho, você ouviu que olho por olho, dente por dente, lembrando de um texto que falava inclusive sobre outros prejuízos que deveriam ser pagos de forma semelhante. Mas aí Jesus, quando vem com o entendimento, ele vai falar assim, Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ou seja, resistir é, na verdade, não se defender ou não se opor. Jesus está dando ensinamento para a gente, olha só, existe essa lei, que vai haver um prejuízo semelhante ao que a pessoa prejudicou, mas, mesmo havendo isso, a gente não tem que resistir a esses prejuízos, a gente não tem que enfrentar, a gente não tem que se opor a um homem mau que proferiu aquele prejuízo a nós. Jesus vai trazer um entendimento que está por trás da lei da retaliação. Algo que, antes mesmo de que a lei seja executada, você se coloca numa posição, poxa, eu estou sendo prejudicado. Então, eu saio de cena e não causa um enfrentamento maior naquela situação. Então, Jesus está trazendo para a gente o ensinamento de não enfrentamento, de não aumentar ainda mais esse conflito, não prejudicar mais aquelas condições. E ele está ensinando para a gente aqui que nós temos que estar prontos para apanhar, vou botar aqui até entre aspas, porque seria prontos para ter prejuízos nessa vida. Isso vai evitar muitos problemas, porque observa que nós temos um instinto nosso de querer nos vingar a todo instante. Uma pessoa prejudica a gente, a sensação que a gente tem é que aquela pessoa tem que ser prejudicada, de preferência por nós mesmos, para que possa esfregar na cara dela só, eu paguei aquilo que você fez comigo. E Jesus está tirando isso da gente. É muito natural que a gente queira que uma pessoa ruim seja prejudicada na proporção ou até pior do que aquilo que ela fez. Então Jesus está mostrando para a gente não entra em enfrentamento não, não resista, não se defenda, não se oponha à pessoa má. Mas, se qualquer te bater na face direito oferece também a outra. Aí aqui a gente tem dois entendimentos, a gente vai falar sobre cada um deles. O primeiro é muito clássico, que a gente já está até acostumado a ouvir, de que se a gente levar um tapa do lado direito, eu não tenho que revidar esse tapa, mas eu tenho que oferecer à esquerda, eu tenho que estar pronto para apanhar mais. Porque isso vai evitar que nós caímos no mesmo erro da pessoa. Se a pessoa é agressora e está batendo e a gente bate também, a gente está cometendo o mesmo erro. Então Jesus está ensinando a oferecer o outro lado. E a gente tem um outro entendimento também que é muito interessante. Algumas linhas teológicas entendem que Jesus aqui não estava falando sobre oferecer o outro lado. Tenta entender. O texto que está por trás dessa nossa língua portuguesa aqui, o texto original em grego, ele vai dar uma ideia de oposição entre as palavras. e a gente quase que sempre traduziu isso para lado direito e lado esquerdo. Mas essas palavras elas também dão a compreensão de oposição entre frente e costas. Então alguns entendem que Jesus não estava propriamente falando lado direito e lado esquerdo. Ele estava falando de frente e costas do tipo se alguém bater na sua frente você vira as suas costas para ele. Não necessariamente para apanhar mas para ir embora e não continuar aquele conflito. Você apanhou você recebeu aquele prejuízo e você carrega isso para a sua vida. E ali acabou o conflito. Então esse entendimento eu acho muito interessante. Por sempre provavelmente você e eu mesmo aprendi muito isso de que era apanhou que também faz muito sentido. Apanhou do lado direito você tem que estar pronto para apanhar do lado esquerdo também. Isso é mais vantajoso você estar preparado para apanhar é mais vantajoso do que você estar pronto para bater e agredir e prejudicar o outro da mesma forma que você foi prejudicado. E esse outro entendimento que eu trago aqui para vocês que é possível também quando a gente investiga as escrituras nos seus textos originais também traz muito sentido a esse trecho que é você receber uma ofensa de frente seja ela física moral você foi xingado às vezes não necessariamente você receber um tapa mas você a sua fronte foi afrontada você vira o outro lado e vai. Então isso é possível de entender também. Estou apresentando essas duas ideias porque todas as duas fazem muito sentido e trazem para a gente um ensinamento muito grande. pelo fato da gente ter essa questão da tradução para uma outra língua trazer para a língua portuguesa algumas vezes a gente perde alguns significados ainda mais coisa escrita há dois mil anos atrás então perde muito dos seus entendimentos. O importante é que tanto uma visão como uma outra traz uma ideia de pacificação. Você não promove a guerra não promove o conflito mas simplesmente você estabelece uma condição que aquele conflito se encerra. se eu estou preparado para oferecer o meu outro lado para apanhar ao invés de agredir eu estou preparado para pacificar aquela condição. Se eu levo um afrontamento físico ou moral pela minha frente e viro as minhas costas e encerro aquele problema eu também sou um pacificador que consigo encerrar aquele conflito. Então vamos seguir. No verso 40 diz o seguinte E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica larga-lhe também a capa Aqui Jesus está ensinando o seguinte Se alguém quiser pleitear contigo brigar com você e tirar de você alguma coisa você oferece até mais coisa Também é uma forma de você encerrar um conflito A túnica era a roupa normal de baixo que a pessoa utilizava e a capa era uma roupa de cima que era mais cara e era também usada como coberta A gente vai ver lá no Antigo Testamento que a capa não podia nem ser usada como penhor porque era um objeto relacionado à sobrevivência da pessoa A pessoa ia ser abrigada frio à noite e utilizava aquela capa como cobertor Então era algo muito importante Jesus está falando oferece até isso para evitar problema Esse era o ensinamento Se alguém tirar a túnica que era a roupa normal que podia ser penhorada em caso de algum problema oferece até a capa que nem podia penhorar para evitar esse conflito Jesus está mostrando para a gente aqui Olha só A gente tem que estar preparado para ser prejudicado para evitar coisas piores Inclusive fazer a mesma coisa que a pessoa está fazendo com a gente A gente deve estar pronto inclusive para ser roubado Aqui a gente vê uma pessoa brigando para poder tirar alguma coisa de nós Isso em tese em teoria É um roubo A pessoa está tirando algo de nós por meio de uma força bruta por conta de uma briga E o fato do verso aqui estar larga Larga-lhe também a capa Isso aqui vai reforçar aquela nossa ideia que a gente falou anteriormente Larga-lhe De virar as costas Ou seja Se alguém me rouba me obriga a entregar algo que eu tenho Nesse caso aqui a túnica Beleza A pessoa tomou aquela túnica de mim Eu largo a capa Ou seja O texto aqui está além de você entregar a capa Eu não estou só entregando Eu estou largando Estou deixando para ela e estou saindo seguindo em frente Até porque todos nós sabemos que às vezes esses prejuízos materiais que nós temos quando somos roubados quando somos prejudicados nos nossos bens materiais Deus é o Deus da riqueza e ele pode muito bem nos favorecer numa condição futura da gente ter outra capa outra túnica a gente ter aqueles materiais trazidos de volta tá é obviamente que isso aqui não exime a gente de nos prevenir de determinadas situações eu também não vou ter uma vida desregrada passando por qualquer lugar sabendo que ali oferece riscos é por conta de eu estar pronto para ser roubado né a gente vê que o próprio Jesus teve expedientes humanos nós falamos no outro vídeo que na época em que Herodes estava matando as crianças o próprio anjo do Senhor orientou José a pegar Maria e Jesus e ir para o Egito né Jesus podia cegar Herodes cegar os soldados poderia exterminar os soldados e o menino Jesus ia ficar em segurança ali mas a gente vê o próprio Deus favorecendo a Jesus a viver uma condição humana de se desviar do mal então isso é um exemplo para mim muito clássico entre outros na Bíblia de que nós vivemos condições humanas aqui e por conta dessas condições humanas a gente tem que se desviar e se prevenir de determinadas situações como um roubo que a gente está citando aqui né algo que é tomado pela força de nós a gente pode se prevenir tranquilamente mas em caso da gente se deparar com uma situação dessa a gente não tem que se apegar a isso e muito menos afrontar para poder manter algo material tá bom a gente seguindo aqui no verso 41 diz o seguinte e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha vai com ele duas aqui é quase que um elemento surpresa né uma pessoa obriga a gente a fazer algo cansativo algo que vai prejudicar a gente no esforço físico no desgaste e a gente acaba surpreendendo a pessoa fazendo mais indo além do que aquilo que ela pediu né isso aqui está no mesmo patamar de amar o inimigo né a pessoa está numa situação de obrigar a gente em algo ruim né algo prejudicial para a gente e a gente cede algo além disso então a gente vê Jesus aqui ensinando que nós devemos estar prontos para receber ordens tá ou ser obrigados compulsoriamente curiosamente coloquei aqui que os correios na época tinham esse poder de dar uma ordem para que uma pessoa leve alguma coisa de um lugar para o outro havia esse poder que a gente chamaria de correio hoje na época para mandar mensagens ou mandar coisas havia esse poder público ali sobre as pessoas então a gente vê que esse tipo de obrigação tinha na época e dá um grande ensinamento para a gente de que se alguém obrigar a gente às vezes a gente tem um chefe algum comandante que às vezes extrapola nas suas ordens a gente tem que estar pronto para fazer além do que aquilo que nos foi cobrado isso é uma disposição impressionante para fazer bem ao homem mal Jesus está mostrando aqui para a gente algo muito forte de você retribuir com bem alguém que está prejudicando a gente por isso que a gente vê que como a gente falou lá no início do vídeo que esse o sermão da montanha Jesus vai mexer com pontos que as pessoas não estão acostumadas a se aprofundar tem que amar o próximo todo mundo ama o próximo se você pegar o pior bandido uma classe sei lá de corrupção no meio da política um político corrupto que é algo que realmente causa alguma repulsa na gente um político corrupto ele ama o próximo ele ama o filho ama a esposa ele tem amor pela mãe pelo pai então você fazer isso também você está no mesmo patamar de qualquer pessoa agora amar o inimigo isso já não é tão simples é algo mais profundo né então você é obrigado a fazer alguma coisa todo mundo caraca eu fui obrigado a fazer isso não sei o que isso vai ser cansativo vai demorar muito vou levar muito tempo para resolver isso tinha outras coisas para fazer aí você está pronto para não fazer só aquilo mas ir além se era para andar uma milha você vai duas e isso vai trazer não só uma grande impressão por parte daquele seu algoz ali mas como você também vai ter a oportunidade de mostrar o que é a visão cristã porque esse é um ensinamento direto de Jesus Cristo né então acho que isso é um ensinamento importante para a gente vamos seguir verso 42 dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste a gente mais uma vez aqui ó prontos para ter prejuízo então a gente tem que estar pronto para perder alguma coisa em função dos outros né se você apanhou tem que estar pronto para apanhar mais se roubar a túnica você tem que estar pronto para ceder a capa se mandaram você andar uma milha você tem que estar pronto para andar duas olha só o que é o ensinamento de Jesus Cristo a profundidade e aqui a gente tem que estar pronto a pessoa pediu se a pessoa pediu alguma coisa para a gente a gente necessariamente vai perder aquilo que a pessoa pediu a gente tem que estar pronto para perder isso tá e aqui o texto também está dizendo para não se desviar daquele que quiser que lhe empreste a gente sabe que em algumas situações as pessoas necessitam de coisas e às vezes a gente tem essas coisas e nem sempre essa coisa é tão importante para a gente quanto é para a outra pessoa e a gente tem o costume de se desviar desses casos fugir dessas condições mesmo tendo condição de ajudar isso aqui é importante destacar aqui botei até aqui em amarelo que é necessário ter para dar ou emprestar né isso aqui não obriga a gente a fazer sacrifícios né eu não tenho então eu vou fazer um empréstimo para emprestar eu vou pegar de alguma forma que eu vou me prejudicar não tendo para poder oferecer não aqui está pedindo emprestado está pedindo emprestado é algo que você tem a pessoa está pedindo para você se ela está pedindo é porque você tem aquilo está pedindo dinheiro eu não tenho dinheiro então eu não tenho que dar dinheiro porque eu não tenho dinheiro agora se você tem você não tem que se desviar você tem que se preocupar com as pessoas porque às vezes elas precisam de coisas que talvez não sejam tão importantes para você quanto é para ela então Jesus está ensinando aqui a gente tem que estar pronto para perder para os necessitados ou mesmo não necessitado aqui não está dizendo nem que é um necessitado é alguém que pediu né há quem pedir e não nos cabe julgar o pedido o que acontece com a gente uma dificuldade que a gente tem algumas vezes nós não ajudamos as outras pessoas porque nós costumamos julgar o que a pessoa vai fazer com aquilo que nós temos para dar ou emprestar a gente simplesmente não ajuda e às vezes a pessoa precisa realmente daquilo não somos nós que vivemos a vida da pessoa para determinar o que ela tem que fazer com aquilo né às vezes a pessoa precisa de um dinheiro para comer a gente tem a mania de não vou dar porque ela não vai comer ela vai usar aquilo com drogas ou com bebida ela está mentindo para mim aí esse pensamento nosso de tentar adivinhar o que a pessoa vai fazer com o que está pedindo faz com que a gente não cumpra o que Jesus falou aqui não está dizendo para dar somente aqueles que vão utilizar bem aquilo que nós vamos dar ou aquilo que a gente vai emprestar não fala isso dá a quem pedir qualquer um que pedir você tem então você dá a qualquer um que pedir emprestar não se desvie dele não não fica julgando aquilo que a pessoa vai fazer com aquilo que emprestou se você tem condição você vai empresta de bom grado independente do que a pessoa vai fazer a partir do momento que a gente impõe o que a pessoa vai fazer com aquilo que ela está pedindo a gente está humilhando ainda mais a pessoa eu estou em uma posição superior e sei julgar exatamente o que a pessoa tem que fazer eu sei inclusive o que ela tem que comer com esse dinheiro que ela está pedindo para comer então a gente acaba humilhando mais ainda a pessoa então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e aprender a não se desviar mesmo sob o risco de perder né naturalmente se a gente empresta isso deveria voltar mas em uma grande parte dos casos isso não volta a gente pode tomar esse prejuízo e Jesus está falando aqui não se desvie daquele que quiser que você empreste então você não tem que fugir dele na pior das hipóteses você fala eu não tenho para te emprestar mas desviar dele não tá bom Mateus 5,43 diz o seguinte ouviste-se que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo aqui Jesus está mostrando dois trechos um registrado nas escrituras que é sobre amar o próximo tá amar o teu próximo e um que ele também diz ouviste-se mas que a gente não tem registro nas escrituras sobre odiar o teu inimigo a gente não tem isso tá registrado dessa forma então provavelmente as pessoas ouviam isso sobre odiar e a gente tem registro em outras literaturas sobre essa frase provavelmente era algo público que as pessoas tinham como costume pensar dessa forma e falar dessa forma você tem que amar o próximo e tem que odiar o inimigo mas são duas coisas separadas se a gente for tentar encontrar referência nas escrituras sobre amar ao próximo a gente tem aqui em Levítico 19 e 18 não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo mas amarás o teu próximo como a ti mesmo olha o padrão de amor você não tem que amar de uma forma inferior a como você se ama eu sei ou pelo menos tenho uma noção do tanto amor que eu tenho por mim esse amor já existe então eu tenho que amar as pessoas dessa mesma forma como se eu pegasse a minha vida e colocasse nela esse é o padrão que tanto no Antigo Testamento como Jesus vai trazer de ensinamento para a gente nós temos que amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos alguns costumam sempre lembrar que algumas pessoas fazem um mau uso desse amar ao teu próximo como a ti mesmo valorizando muito mais o amor próprio você tem que primeiro se amar para depois amar ao próximo o texto não está falando sobre isso o foco aqui é amar ao próximo a partir do amor que já existe em você e ele finaliza aqui eu sou o Senhor no Antigo Testamento era Deus falando diretamente Levítico 19,34 a gente também tem uma referência como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco amá-lo às como a ti mesmo então a gente vê aqui que não era só o próximo às vezes tinha um estrangeiro que estava peregrinando vindo de outro lugar e se estabelecia no meio do povo e esse camarada que não era digamos assim alguém do próprio povo não era próximo mas mesmo esse que se estabeleceu ali era estrangeiro era peregrino deveria ser amado também da mesma forma eu tenho que amar esse indivíduo como eu amo a mim mesmo pois estrangeiros fossem a referência que Deus vai falar aqui é que estrangeiros fossem na terra do Egito porque um dia o povo de Israel ficou como estrangeiro na terra do Egito a gente tem que lembrar que uma pessoa que está saindo da terra dela e vivendo numa outra terra ela sofre aflições que colocam ela numa condição ruim e isso tem que ser levado em conta na hora de você tratar ela bem ela não está confortável ali ela está num outro território completamente diferente longe da família e a palavra de Deus vai nos orientar a amar essa pessoa da mesma forma que a gente ama os nossos próximos os nossos irmãos em Cristo eu sou o Senhor vosso Deus tá então aqui a gente tem as referências que eu trouxe pelo menos duas aqui do Antigo Testamento para embasar o que Jesus está falando aqui vocês ouviram o que foi dito amar as teu próximo na Bíblia a gente tem essa referência essa questão de amar ao próximo ela vai resumir toda a segunda tábua da lei os dez mandamentos a gente vai ver eles divididos em dois trechos muito claros o início está falando sobre o relacionamento da pessoa com Deus sobre não ter outros deuses aquela questão toda relacionada ao relacionamento entre o homem e Deus a segunda parte ela vai falar sobre a relação do filho de Deus com os demais homens com a humanidade né sobre honrar pai e mãe não roubar não furtar não desejar a mulher do próximo enfim não adulterar as questões relacionadas a ao relacionamento com os homens então amar ao próximo vai resumir tudo aquilo ali se você amar ao próximo como você se ama tá forma que você ama pensa no sentimento que você tem para com você mesmo esse sentimento você estabelece para com as outras pessoas naturalmente você vai honrar essa pessoa você não vai roubar ela você não vai adulterar não vai trair essa pessoa e então o amor ao próximo né como a ti mesmo ele vai resumir essa parte toda dos mandamentos então Jesus está trazendo isso aqui para esse entendimento da gente êxodo 34 29 a gente vai ter aqui só uma referência de que haviam duas tábuas tá então a gente vai entender que é teria essa separação entre as leis sobre Deus e a lei sobre os homens tá e aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai trazia as duas tábuas dos testemunhos em suas mãos ainda sobre amar ao próximo a gente tem o seguinte Mateus capítulo 22 que a gente se Deus quiser vai chegar lá para explorar melhor esse trecho do verso 36 ao 40 vai dizer mestre qual é o grande mandamento da lei e Jesus lhe disse amarás o Senhor igualzinho a separação dos mandamentos olha só a associação que a gente tem Jesus disse amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma de todo teu pensamento né leis sobre Deus lá nos mandamentos nos dez mandamentos este é o primeiro e grande mandamento e o segundo semelhante a este é semelhante a este você botou né por mais que falou do primeiro sendo o grande falou ó esse é semelhante ó o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo então amarás a Deus vai resumir todas as leis dos mandamentos relativos a Deus e depois amarás ao próximo como a ti mesmo resumindo toda a lei relativa a relação entre os homens destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas qualquer lei relacionada ou apresentada pelos profetas elas são resumidas por esses dois mandamentos ou pelo menos tem esses dois mandamentos como sustentação como base tá agora já sobre odiar o inimigo que a gente tem aqui o que foi dito segundo Jesus né odiar o teu inimigo nós não temos registro nas escrituras tá o ensinamento ó você tem que odiar teu inimigo aí você tem que maltratar ele você tem que não tem nada pelo contrário tem de você amar então isso poderia ser uma interpretação popular da época tá ou mesmo ensinamentos realmente que eram passados né não só interpretação mas ensinamentos de outras fontes né como a gente tem aqui na referência ó se você pesquisar o manual de disciplina de Kunran você tem esse trecho aqui ó amar todos os que ele escolheu se referindo a Deus ou pelo menos uma divindade amar todos que ele escolheu e odiar a todos os que ele rejeitou ou seja se Deus rejeita você passa a odiar essa pessoa então são referências que estão fora da Bíblia mas que tem alguma correlação e que pode ter havido acesso né pra que outras pessoas ensinassem a odiar os inimigos tá bom e aqui não fala nem de inimigo né você fala aqueles que Deus teria rejeitado então a gente tem outras referências pra sustentar essa questão é Mateus capítulo 5 44 é eu porém vos digo amai a vossos inimigos a gente já tá acostumado a ouvir isso tá a gente escuta as pessoas ensinam isso já tá né entrou por osmose na gente mas dificilmente a gente se aprofunda a entender a gravidade disso né como isso é grave e importante né amar os inimigos bem dizer ou seja dizer bem aqueles que dizem mal da gente consegue perceber que o ensino de Jesus é profundo e ele tem raízes muito profundas e importantes pra convivência na terra né se a pessoa tá fazendo mal a mim eu faço bem a ela eu não retribuo a lei da retaliação ela fica a cargo do Estado e Deus quem vai vingar é o Estado como ferramenta de castigo e punição e Deus como soberano de todas as coisas pra dar o devido castigo ou punição e nós não podemos nem esperar o castigo do Estado ou de Deus a gente simplesmente tem que deixar a cargo do Estado e de Deus essa resolução porque a partir do momento que eu desejo a gente vai lembrar aqui que os erros né sobre não matará a gente falou nos outros vídeos o erro sobre matar não é propriamente matar quando eu desejo ou mesmo planejo a morte eu já estou cometendo esse pecado de igual modo adultério eu não erro quando eu cometo adultério eu erro quando eu penso em adulterar então da mesma forma que Jesus fala você tem que amar o inimigo o inimigo já prejudicou já teve intenção de prejudicar a gente quando eu amo uma pessoa que faz mal a mim eu já estou me libertando de um desejo de algo ruim contra ela eu não só não estou retaliando aquele mal que ela fez mas eu estou me libertando de desejar algo ruim contra ela a raiz está muito mais profunda conforme a gente explicou melhor nos outros vídeos então amai vossos inimigos bem dizei os que vos mal dizem fazei bem aos que vos odeiam é uma pessoa que odeia você o que você vai fazer com ela você vai odiar ela também não você vai fazer um bem a ela o que ela está precisando o que eu posso ser útil você vai e faz ela continua odiando continua fazendo mal mas você está à disposição de fazer o bem e isso às vezes dá resultados bem positivos às vezes gera até amizades a pessoa se percebe que de repente não caralho por que a gente por que um está odiando o outro não tem nem razão acaba gerando uma boa amizade a partir de uma decisão de um dos lados de amar e fazer o bem orai pelos que vos maltratam isso aqui não é algo muito fácil não sejamos sinceros orai pelos que vos maltratam você está sendo maltratado a pessoa está te fazendo mal a você está tratando maltratar tratar mal a pessoa está tratando você mal aí você ora por essa pessoa e não é aquela oração de castigão o senhor pune porque ele me maltratou não você ora realmente pelo bem daquela pessoa para que Deus leve alento leve conforto para que Deus resolva os problemas dela para que ela tenha uma saúde orar pelo bem estar dela pela condição familiar dela pela alimentação que ela tem em casa para que ela tenha o sustento aquela oração que você fazia exatamente aquela oração que você fazia por si mesmo ou por uma pessoa que você ama você faz por aquela que está maltratando você percebe como é que o ensinamento aqui era profundo para aquela comunidade para aquela multidão que estava seguindo Jesus não era algo só arrependo-se porque é chegar do reino dos céus assim que se arrepender dos erros não estava ensinando coisas que as pessoas já estavam acostumadas a ouvir mas não tinham o entendimento correto de como deveria reagir diante dessas condições orai pelos que vos maltratam e orai também pelos que vos perseguem está sendo perseguido no trabalho digam-se de passagem até na igreja está sendo perseguido está perseguido pelos vizinhos está passando por situações em que as pessoas estão procurando o seu mal ora por essas pessoas a gente vai ver o quanto isso é libertador para si mesmo e para a pessoa alvo das suas orações para que? para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus ora se Deus ama a todos inclusive entregando o próprio filho para morrer por toda a humanidade inclusive por aqueles que não queriam saber de Deus nem de Jesus Deus fez isso antes mesmo que as pessoas se convertessem a Jesus amando a todo mundo para que a gente seja filho dele a gente tem que fazer a mesma coisa a gente tem que amar todo mundo então no momento em que eu amo os meus inimigos que eu bendigo aqueles que estão mal dizendo sobre mim fazendo bem aqueles que estão me odiando quando eu oro por aqueles que me maltratam ou me perseguem o que eu estou fazendo comigo? eu estou me colocando em uma condição de filho de Deus isso é que vai retrasar se eu sou realmente filho de Deus aí a gente percebe quantas pessoas se enganam pensando assim ah eu sou filho de Deus aí se você perguntar para essa pessoa você ama o teu inimigo você diz bem daquele que está mal dizendo ao seu respeito você faz bem aqueles que estão te maltratando aqueles que estão te odiando você ora por aqueles que te maltratam persegue a gente percebe que nem todo mundo é filho de Deus realmente e a gente vai ver nas escrituras que filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus e aqui a gente está vendo Jesus apresentando que é a vontade dele bom então se você quer realmente bater no peito e se reconhecer estar de pé diante de Deus como filho dele você tem que ver se está fazendo isso aqui isso é um grande desafio para a gente Jesus está ensinando algo muito forte e que provavelmente mexeu com o coração daquela multidão ali muitos devem ter pensado poxa eu achava que eu era filho de Deus eu tinha uma vida religiosa como filho de Deus mas espera aí se eu não estou fazendo isso eu não sou reconhecido como filho de Deus porque eu não estou fazendo as mesmas coisas que Deus faz se eu sou filho de Deus eu tenho que ter vou botar aqui entre aspas um DNA de Deus em mim que faz com que eu faça as mesmas coisas que eu seja semelhante a ele aqui a gente está falando sobre amar os inimigos é o chamado amor ágape ou amor agapal que é um amor inteligente um amor decidido ele não é ligado a circunstâncias ou condições você simplesmente decide amar é um amor que está aqui na sua mente em que você toma a decisão de amar e isso vai libertar o inimigo não vai libertar só você quando você ama o inimigo você liberta o inimigo do seu ódio você tira um peso das costas do outro olha essa coisa interessante a pessoa me odeia a pessoa é minha inimiga ela merece ser punida eu não só não puno como alivio a vida dela porque eu tiro um ódio de sobre ela que coisa profunda isso aqui semelhante ao amor de Deus aos homens rebeldes a gente sabe que Deus ama todo mundo inclusive os que rebelaram contra ele então se eu amo o meu inimigo eu estou proferindo um amor semelhante ao amor de Deus e isso vai me caracterizar como filho de Deus porque eu estou fazendo as mesmas coisas que ele então eu sou um filho verdadeiro olha só o tamanho do amor de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira seja de uma forma tal que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna qual o tamanho desse tal não tem medida Deus amou Deus amou o mundo desse tamanhão assim aí bota lá uma medida não tem isso falou de tal maneira de uma maneira tal que a gente não consegue mensurar então Deus amou de uma forma tal que foi capaz de entregar o seu filho para morrer no nosso lugar então a gente consegue perceber que o amor decidido esse amor ágape esse amor inteligente ele é algo realmente grande e forte que a gente precisa viver que a gente precisa vivenciar e não tem uma outra forma melhor do que isso do que amar um inimigo essa é a grande comprovação de que a gente realmente está amando o amor de Deus esse amor ágape esse tal amor prova os verdadeiros filhos quer saber se você é filho realmente de Deus vê quem é que você está amando eu amo minha esposa amo meus filhos amo meus pais meus irmãos meus amigos não está fazendo nada demais todo mundo faz isso agora se você ama verdadeiramente os seus inimigos os seus algozes aqueles que vos perseguem os maltratos aí sim você é filho de Deus ainda no versículo 44 olha só o que a gente aprende aqui bem dizer aos maldizentes dizer bem daqueles que dizem mal de você olha só existe uma fofoca contra você a vontade de fazer fofoca contra aquela pessoa às vezes nem fofoca falar a verdade sobre essas pessoas a gente é o mais justo do mundo mas aqui está dizendo você falar bem dessas pessoas olha só que coisa profunda fazer bem aos maus o que a gente está aprendendo aqui vai relacionando aqui com o texto bem dizer aos maldizentes vou marcar aqui bem dizer os que vos maldizem fazer bem aos maus fazer bem aos que vos odeiam orar pelos que maltratam aqui orai pelos que vos maltratam a pessoa está te maltratando você ora por ela lembrando mais uma vez é a mesma oração que você faria por si mesmo a mesma oração que você faria pelos seus filhos pela sua esposa pelos seus familiares pelos seus amigos não é a oração pedindo castigo pedindo punição orar pelos que vos perseguem orar pelos perseguidores olha aqui o que está no texto e vos perseguem assim são os filhos de Deus os filhos de Deus são dessa forma para que sejais filho do vosso pai que está nos céus tá então isso aqui que a gente aprende no verso 44 não é algo fácil não vou aqui dizer que isso é simples da gente exercer mas é o que Jesus está ensinando deve ser buscado a todo instante verso 45 do capítulo 5 de Mateus porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons se referindo a Deus porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons Deus faz com que o sol se levante sobre todo mundo tá aqui fazendo uma analogia do amor de Deus é como o sol o sol vai brilhar só para os filhos de Deus não para os outros vai ter sombra não o sol está lá com o amor de Deus cobrindo todo mundo aquecendo todo mundo iluminando todo mundo e ele faz com que a chuva desça sobre justos e injustos quando chove a chuva vai regar só as plantinhas dos justos não é os injustos os maldizentes os perseguidores eles vão né podem tomar banho de chuva pode se refrescar pode regar ali o seu jardim da mesma forma então essa chuva que é que é que cai sobre justos e injustos é como o amor de Deus recai sobre todos pessoas boas e pessoas más é por que Deus trata todos esse por que aqui ó que está aqui fazendo essa relação é Deus trata todos igualmente nós devemos fazer o mesmo se Deus trata todo mundo de forma igual a gente tem que tratar todo mundo de forma igual se eu tenho lá um amigo e um inimigo diante de mim e eu tenho que fazer alguma atividade que vai favorecer a eles eu não tenho que fazer acepção e favorecer esse aqui em detrimento desse uma atividade profissional por exemplo no trabalho você deve assim como a chuva que cai sobre justos e injustos eu tenho que favorecer tanto aquele que é meu amiguinho quanto aquele que é meu inimigo assim como o sol que aquece a todos eu tenho que favorecer a todos numa condição em que seja necessário igualdade de oportunidades tá se todos tem as mesmas condições de igualdade nas oportunidades eu tenho por conta de Deus né vão ser aquecidos pelo sol vão se molhar na chuva da mesma condição na mesma situação as minhas atitudes também tem que ser nesse sentido de dar oportunidades iguais a todos tá eu não posso pensar em privilégios cristãos tá que na verdade é as vezes a gente pensa ah eu sou filho de Deus eu tenho que ser beneficiado em algumas condições coisa nenhuma se bobear vai ser sofrer até mais por ser cristão é mas isso é um outro assunto pra um outro vídeo é a gente não tem que pensar em ser privilegiado nem privilegiar aqueles que são filhos de Deus nós temos que pensar em nas questões cotidianas tá que a gente está se referindo aqui nas questões cotidianas trabalho relação com a sociedade eu não tenho que pensar em privilegiar aqueles que 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 são próximos eu tenho que oferecer as condições iguais pra todos 46 pois se amais os que vos amam que galardão tereis não fazem os publicanos também o mesmo se você ama aqueles que que te amam você não está fazendo nada demais os publicanos que eram pessoas malquistas inclusive o próprio Mateus que escreveu esse livro que era um publicano ele usa algo que dá um tiro no próprio pé ele se critica aqui nesse texto os publicanos fazem isso eles amam aqueles que amam eles então você não está fazendo nada demais o que que eram os publicanos eles eram judeus que eles eram coletores dos impostos romanos o império romano dominava na região mas eles eram judeus então obviamente que eles iam ser odiados os outros judeus iam odiar tipo eles estavam trabalhando pro inimigo e eles eram associados a extorsões e eram criticados por conta da associação a Roma eram como se fossem funcionários públicos de Roma então esses caras que eram odiados eles amam aqueles que amam eles então se eles fazem isso se você faz a mesma coisa você está fazendo o que um cara odiado não é o exemplo que nós demos um político corrupto que é uma pessoa que causa repulsa na gente esses caras eles são amados por alguém e amam essas pessoas que os amam se eu amar aqueles que me amam eu estou fazendo igualzinho que eles fazem agora a partir do momento que eu amo o meu inimigo peraí aí eu já estou me diferenciando dessas classes odiadas porque provavelmente as pessoas ruins não são capazes de amar o inimigo tá o que nos faz diferentes são os nossos pensamentos e ações diferentes amar os que nos amam e também os que nos odeiam isso aqui ó amar os que nos odeiam isso é que vai fazer a diferença porque amar o que nos amam todo mundo faz isso tá Mateus como nós falamos ele é publicano ele estava se desfazendo das suas próprias origens falando isso é tipo assim nós que somos publicanos a gente já faz isso você vai fazer isso você vai ser igual a gente né claro que aqui ele já estava convertido né já estava fazendo a vontade de Deus dando frutos dignos de arrependimento como a gente chegou a mencionar no outro vídeo então ele estava aqui se criticando ou criticando as suas próprias origens então quando a pessoa faz isso ela é digna de confiança quando a pessoa acaba prejudicando a própria carne para dar um ensinamento a gente precisa levar isso em consideração aí também como nós fizemos no anterior o que nos faz diferentes são as nossas pensamentos são diferentes olha só saudar os nossos irmãos que são filhos de Deus e saudar também os que não são irmãos que não são filhos de Deus o texto aqui é o verso 47 do capítulo 5 olha só o que está escrito e se saudardes unicamente os vossos irmãos o que fazeis demais não fazes publicanos de novo ele fala aqui dos publicanos não fazes publicanos também assim ou seja você fica cumprimentando só os teus amiguinhos ou só os irmãozinhos da igreja e não cumprimentar as outras pessoas cara você não está fazendo nada demais e muitas pessoas fazem isso também vou cumprimentar só quem me interessa agora a partir do momento que eu cumprimento todo mundo inclusive aqueles ruins aqueles que me perseguem que fazem mal que fazem fofoca que prejudicaram de alguma forma pessoas que promoveram algum litígio algum conflito se eu cumprimento honestamente com sinceridade de coração aí sim você está fazendo a diferença e está se colocando na condição de filho de Deus saudar os nossos irmãos que são os filhos de Deus que fazem a vontade de Deus os irmãos de verdade e saudar também os que não são irmãos ou seja os que não são filhos de Deus tem que saudar eles também cumprimentar se aproximar conversar isso é que faz a diferença Jesus está ensinando isso até porque existe uma tendência muito comum imagino que naquela sociedade tanto quanto agora da gente simplesmente se abster de se relacionar com as pessoas ruins a gente não é obrigado a conviver com as pessoas ruins que prejudicam mas cumprimentar conversar orientar receber dessa pessoa alguma orientação alguma palavra não tem impedimento algum tratar todos igualmente Mateus 5 48 sede vós perfeitos como é perfeito o vosso pai que está nos céus aqui está se referindo como está falando de amor sede perfeitos no amor ou seja você tem que ter um amor pleno cheio sem vazios sem brechas ou seja um amor completamente preenchido pleno cheio é aquele amor que você não tira ele de ninguém você ama todo mundo então isso aqui a gente ser perfeito como Deus é perfeito porque Deus é perfeito em amor porque ele é totalmente preenchido em amor não falta amar nada ou ninguém então aqui está ensinando que a gente tem que ser perfeito como Deus é perfeito amando a todos e não excluir ninguém do amor isso aqui é importante nem mesmo os inimigos a gente não pode excluir ninguém desse amor sabe o amor que nós temos para conosco desejando coisas boas pela gente um sentimento bom em relação a nós mesmos pega esse sentimento e transporta ele para todas as pessoas como é que é essa pessoa essa pessoa é boa amém ama ela desse jeito essa pessoa é ruim beleza ama ela do mesmo jeito não amar os inimigos deixaria lacunas no amor você não teria um amor pleno um amor cheio um amor preenchido totalmente você teria lacunas nele e essas lacunas são chamadas de imperfeição a perfeição é a plenitude se você tira eu amo só essa galera aqui esse grupinho aqui eu não amo então seu amor é imperfeito ele não é completamente preenchido tá ainda no capítulo no versículo 48 a gente tem uma referência aqui em Efésios capítulo 5 do 1 ao 2 ser depois imitadores de Deus como filhos amados aqui já diz tudo né a gente imitar a Deus como sendo filhos amados andar em amor como também Cristo vos amou a gente tem que andar em amor o que é andar em amor? você viver o tempo todo vivendo o amor o amor faz parte da sua conduta da mesma forma que Cristo amou e se entregou então pensa se Jesus amou a gente nos amou e se entregou você amar um inimigo é uma forma de se entregar também porque aquela pessoa te quer o mal e você está amando ela Jesus se entregou por toda a humanidade depois para que apenas as pessoas crescem mas as pessoas não criam nele para ele depois se entregar está todo mundo acreditando Senhor vem aqui e morre agora no nosso lugar que está todo mundo crendo não ele primeiro se entrega ele primeiro ama e se entrega depois quem vai crer quem não vai crer isso aí é a questão que vem depois para que as pessoas herdem os céus e consigam acessar Deus por meio da salvação mas isso veio depois o amor dele veio primeiro então aqui a gente tem um entendimento que a gente tem que andar em amor da mesma forma que Cristo amou a gente e se entregou então o nosso amor esse amor ágape é um amor de entrega em que eu ofereço esse amor para todo mundo tá ele entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave Jesus se entregou por todos não houve acepção ele não escolheu as pessoas antes de se entregar só se fosse me entregar por esse grupinho aqui não se entregou por todo mundo amou todo mundo se entregou a partir desse momento é que as pessoas vão em direção a ele aceitando ele ou não e para a gente concluir algumas lembranças do que a gente estudou aqui um resumim nós precisamos lembrar de não buscar vingança deixar isso com Deus ou mesmo com o Estado como ferramenta de punição então a gente não tem que buscar vingança você foi prejudicado deixa o prejuízo e entrega nas mãos de Deus não busca se vingar de ninguém por menor que seja só botar um negocinho para a pessoa tropeçar não, não bota nada muito pelo contrário ame evitar confrontos mesmo sob prejuízo tomou um tapa esteja pronto para oferecer o outro lado ou naquele outro entendimento que nós falamos foi afrontado vira as costas e segue essa é a melhor forma mesmo a gente tendo sido prejudicado carrega esse prejuízo e perdoa isso vai ser a melhor decisão da sua vida estar pronto para a perda por meio de roubo por meio de empréstimo por meio de obrigações compulsórias então esteja pronto para perder para ter retirado bens da sua parte ou ter uma parte da sua vida que foi sacrificada para obter aquele bem esteja pronto para tomar esse prejuízo na sua vida em função de várias circunstâncias e isso obviamente como a gente falou bem não exclui a prevenção se eu sei que algo vai me levar a um prejuízo porque eu vou passar no lugar perigoso por que eu tenho que passar lá só porque eu estou pronto para ser prejudicado até mesmo porque isso pode não ser somente um roubo pode haver outros prejuízos maiores como até o risco da própria vida então não exclui a prevenção utilizamos bem o exemplo de Jesus Cristo vivendo os pedientes humanos em que José pegou ele pegou a Maria e foi pro Egito para se abrigar até que Herodes morresse e ele pudesse voltar então a prevenção os cuidados não são excluídos aqui mas mesmo sobre esses cuidados nós precisamos estar prontos para perder nós precisamos amar amar todos bom amar todo mundo tem um coraçãozinho aqui amar os irmãos amar os amigos amar os inimigos tudo no mesmo patamar e saudar a todos em sinceridade toma muito cuidado com isso existem pessoas que costumam saudar as outras na rua que são ruins mas só pelo sentimento de superioridade ele não gosta de mim mas eu falo com ele eu cumprimento ele o sentimento que a pessoa está é um cumprimento sincero como se estivesse cumprimentando as pessoas boas não é o fato de ela ser ruim que ela vai tirar ela do seu amor do seu cumprimento a gente tem que saber diferenciar existem pessoas que fazem coisas boas só para se vangloriar ou se colocar em uma posição de superioridade em relação aos outros na sociedade com a gente não pode ser assim a gente tem que amar verdadeiramente a gente tem que saudar verdadeiramente a todos tá bom então a gente encerra aqui o nosso vídeo pela graça de Deus espero que tenha sido espero que tenha sido esclarecedor né para todos nós eu deixo aqui o meu Instagram e Facebook tá bom esse aqui ó Glauco Rocha Machado meu Instagram e também o Facebook peço que você siga lá nessas redes sociais tá bom inclusive pode mandar mensagem lá no direct inclusive para pedir o livro impresso se você precisar diretamente comigo acaba saindo mais barato do que nas livrarias nas lojas na internet o livro impresso tem aqui o nosso site colunadefogo.com que tem esses vídeos e tem também outros materiais lá diversos é um site que a gente fala sobre diversos assuntos que nós julgamos importantes para transmitir para a sociedade e aqui o nosso canal provavelmente por onde você está assistindo esse vídeo tá o coluna de fogo volto aqui a reforçar se inscreva compartilha dá aquela curtida né acho que já é de conhecimento de todo mundo que essa plataforma Youtube ela tem alguns algoritmos que fazem leituras do que as pessoas estão fazendo com o vídeo então quando se compartilha bastante se curte bastante se comenta bastante deixe seu comentário complementa alguma coisa que eu falei aqui porque isso vai os algoritmos vão fazer leitura estão interagindo muito aí vão pegar esse vídeo e colocar nas buscas de outras pessoas então vai alcançar pessoas que você não compartilhou só pelo fato de você estar interagindo com o canal então isso faz parte do mecanismo dessa plataforma e ajuda muito no compartilhamento e eu peço que você se inscreva de verdade aqui eu analisando as métricas na configuração do canal eu percebo que a a última vez que eu vi era aproximadamente 90% das pessoas que assistem não são os inscritos no canal então isso a gente tem muitas pessoas que estão vendo o nosso material mas acabam não se inscrevendo no canal para favorecer mais ainda a nossa plataforma então eu convido você a se inscrever e como nós falamos anteriormente tem também o nosso livro aqui na descrição do vídeo você pode baixar está até liberado os 4 mil capítulos de graça a tratativa da editora com essas plataformas libera os 4 capítulos você tem a opção até de ler e só comprar se gostar mas também é um valor baixo o ebook então você pode adquirir a vontade e espero que possa te abençoar aguardo você no nosso próximo vídeo que Deus nos abençoe tchau tchau tchau